O Eloy antes, desculpa, vereador Eloy Friis. Primeiro os damos. Obrigado, vereador. Na ordem dos tratores, não altera o viaduto. Eu pedi a palavra à vereadora Gladys, mais para lhe explicar a minha posição. Em outros momentos, aqui nessa casa, já foram apresentados projetos parecidos com esses, do ponto de vista de buscar usar a estrutura do Samai, do ponto de vista de um pleito justo, você recolher recursos para as entidades assistenciais. E, lamentavelmente, isso não é possível. Não é possível, mesmo quando eu estive no Samai, várias entidades nos procuravam, do ponto de, vamos, diretor aqui, ajuda aqui, não é obrigatório, é só se a pessoa quiser, tem que ter autorização, assim por diante. E aí nós buscavamos estudos, inclusive a nível federal, mas a nível estadual, a Corsan também enfrentava o mesmo tipo de problema, outras autarquias municipais, mas a orientação do Tribunal de Contas é totalmente contrária, contrária, porque você não tem como misturar recursos. Não tem como misturar recursos que são, que é uma tarifa, que é arrecadada, e aí você separa, e obrigatoriamente isso representa serviço. Aí você fica com a obrigação de fazer o repasse para as entidades, de fazer prestação de contas para as entidades, e assim por diante. Então, a recomendação, tanto do Tribunal de Contas, e também não encontra amparo na legislação federal, do ponto de vista de efetuar esse tipo de desconto, a própria CE também era procurada muito, a RGE, assim por diante. Então, nesse sentido, me desculpe, vereadora, sei do mérito do seu projeto, e sei do trabalho fantástico que a APAI realiza, e das necessidades da APAI, mas legalmente isso é um projeto que lá, a palavra não quer dizer ofensiva, a vereadora Gladys, mas ele não vai prosperar, é um projeto que não tem como prosseguir em frente, porque ele é flagrantemente inconstitucional, ele não tem só vício de origem, nem o prefeito poderia apresentar esse projeto. Ele é flagrantemente inconstitucional, na minha análise. Nem o prefeito poderia apresentar um projeto como esse, porque vai contra todas as normas, do ponto de vista da gestão pública. Muito obrigado por isso, eu acompanho o parecer.